Olá galera, tudo bem com vocês? Gente, olha que lindinha a Zoe! Obrigadinha! A Alice perdeu o medo dela, agora a Alice quer carregar ela pra tudo que é lugar, ó. Fala oi pra galera, a Zoe. Fala, oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Zoe! Ah, eu vou colocar a Zoe. Você vai pegar ela no colo? A Alice falou que ela é a bebê dela. Ah, mas é o meu bebezinho. Gente, eu comprei uns lacinhos pra Zoe e eu vou mostrar pra vocês a coisa mais linda. Coisa mais linda, né Zoe? Olha lá, ó. Coisa linda! Coisa linda! Vou soltar a Zoe pra ela correr aqui um pouquinho e eu vou lá pegar pra vocês verem. Gente, esse daqui eu comprei na Shopee, gente. Eu tô a louca da Shopee, é viciada. Agora eu comprei até laço pra Zoe. Olha que coisa mais linda! Olha, foi 40 laços, olha isso! E olha que coisa mais linda, um mais lindinho que o outro, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu seguro direitinho pra vocês verem. É que esse daqui não tá arrumadinho, né? Olha isso, que linda! Tem da Minnie, ó. Azulzinho, rosa, laranja, tem mais. Ó, que lindinho, ó. Esse também é bem lindinho. O que eu mais gostei foi desse daqui de sorvete, gente. Olha que gracinha esse de sorvete. Ah, também é sorvete. E tem esse daqui, olha o patinho, que coisa mais linda, ó. Amanhã tem o coração. Tô vendo? Tem o coração. Tem o coração? Mostra pra galera, ó. Ah, tem o coração. Segura dois, ó. Tem o coração? Aqui, mostra pra galera aqui, ó. Tem o coração? Olha o tanto de laço que a gente comprou. 40 laços pra Azul. Tem o coração? Tem o coração? Tem o coração? Amanhã ela vai tomar banho e eu vou colocar um desses laços novos. Qual que vocês preferem? Vou deixar aqui no comentário. Eu queria colocar um agora, um nela. Será que ela vai deixar? Vamos colocar esse laranja nela? Coloca esse daqui, ó. Segura. Segura esse daqui, que esse daqui eu vou guardar. Gente, é laço pra caramba. Dá pra ela usar bastante, né? É, ela é secante. É, ela é secante. Vem cá, Zoe. Vamos ver se eu consigo colocar um assim nela. Será que ela vai deixar? É, tá bem, mãe. Segura esse, cuidado, Alice. Hoje eu vou colocar esse laranja, amanhã é dia de banho. Aí, ela não deixa. Ih, ficou torto, Zoe. Espera. Gente, ela não quer deixar eu colocar o laço nela. Não quer deixar, não, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha um lacinho, ó. Laranja, que ela é pretinha, ó. Pra destacar, né, Zoe? Acho que eu vou deixar pra amanhã, pra... Pra moça colocar o laço nela, porque eu não vou conseguir, não. Vou colocar na boca, não. É de cachorro. Ah, e agora tem a cama dela, né, Alice? É, é. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu nem abri ainda. Eu vou abrir agora, ó. Deixa eu pegar a tesoura. Rega lá. Alice vai pegar a tesoura. Aqui, filha, ó. Tá aí, do lado, ó. Vou abrir com vocês, que eu ainda nem abri a cama dela. Pra gente ver como que é. Ah, mas... Vamos ver. Oxe, menina do céu. Menina do céu, a doi não para, gente. Ela é pior que criança. Ah, olha. Tão, 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 tão. A ceca. A ceca, menina do céu. Ó, ó. Que linda. Olha que linda, Zó, essa cama. Gostou, Alice? Gente, olha que coisa mais linda. Ainda vem com travesseirinho. Gente, olha que lindo. Ainda vem com travesseirinho. Olha que lindinho o travesseirinho dela, ó. Olha. Nossa, eu gostei. Muito bonito. Gente, eu comprei isso daqui na Shopee. Acho que foi R$51,00, ó. Mas eu achei linda. A cor é super viva. Eu vou chocar. A gente vai colocar. Espera só um pouquinho. E ainda vem um tapetinho, ó. É... É pra comer. É pra ela comer? Cadê? 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 Ela é doida brigando com ela. Olha que lindo o tapetinho. Uma gracinha, né? Ó. Eu comprei essa marca Pet ou de mão? Foi na Shopee que eu comprei, ó. Vou ver se dá pra vocês verem, ó. Quem quiser alguma coisinha pra cachorro... Seca menino. Seca menino. Quem quiser alguma coisinha pra cachorro quiser comprar, só ir lá. Olha que lindo, gente. Agora a gente vai mostrar pra vocês que a gente vai colocar ela no cantinho ali. Escolher um cantinho. Vamos colocar na sala ou aqui no quarto? Aqui no quarto. Aqui no quarto, né? Então vamos colocar aqui no quarto. Peraí que eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Isso, agora coloca o tapetinho na frente e coloca o travesseirinho dela lá. Será que ela vai deitar? Não monte. Ela tá mordendo. Ela tá mordendo, não é que ela tá conhecendo ainda. Deixa ela. Ela não deixa ela calcar. Ah, Alice não deixa ela calcar. Pode deixar, Alice. Ela solta. Deixa ela agora. Coloca ela deitada lá pra ver se ela fica. Ai, Zoe. Ela gostou da sua caminha nova? Ah, agora é a papá foda. Ela tá conhecendo ainda. Ela tá conhecendo ainda. Vai lá, Zoe, na sua caminha. Vai. Coloca ela aí, Alice. Vamos ver se ela vai ficar. Ah, gente, que bonitinha. Até destacou ela. Gente, ela tá até brincando com o travesseirinho já. Acho que ela gostou. Saiu. Gostei do travesseirinho, safada. É a caminha tão confortável. Gente, eu gostei da caminha. Coisa mais linda. Olha isso. Olha que gracinha. Olha que você vai colocar ela de novo. Não pode falar isso com a cachorra, tadinha. Ela é um bebezinho. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu tenho um opo. É, porque ela é bebezinha. Ela é filhotinho. Olha lá. Saiu. Saiu. Até ela acostumar a dormir na caminha dela vai demorar. Gente, amanhã ela vai tomar banho e vai tomar vacina. Eu vou mostrar pra vocês também. Olha que gracinha. Ela é na caminha. Olha. Que gracinha. Né, Alice? Galera, isso mesmo. Deixa bastante like. Se inscreve aqui no canal se você gosta de vídeo de cachorro e deixa bastante ideia pra gente fazer vídeo com ela. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo assim. A Zoe decide o nosso dia. A Peca Pé é foco de ti e a minha mamãe é foco de ti. Ah, brinca de esconde-esconde com ela? É. Ela vai achar gente. Ah, e ela que vai achar gente? É. É mesmo? A gente pode brincar de esconde-esconde com ela ou brincar de... A nome é ela. Isso. Ou a Zoe decide o nosso dia. O que a gente vai fazer no nosso dia? A nome Peca Pé é o meu... Olha a cara que eu me deixou que eu deixou um... Isso mesmo. Galera, e esse foi o vídeo. A gente vai ficando por aqui que amanhã tem mais. A gente grava mais amanhã pra vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Deixar aqui. Vamos acostumar a Zoe dormindo na caminha dela. Vamos tentar comprar ela de novo, Alice? Porque ela não tá querendo ficar. Acho que é nova, né? Ela tá estranhando. Mas quando ela dormir bem bonitinha eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau! Tchau!